Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em é de beijo Pode parar com essa história, dizem fazer-me difícil Eu tô chegando, tô chegando em é de beijo Pode parar com essa barra, pode parar com isso Não dá bombeira não, se tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos e hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite ou cinturo de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou cinturo de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou cinturo de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou cinturo de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou patar Seguindo em repente, mas tem diferença, só na minha frente e minha mão Não, não vejo tudo que eu não, tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, eu levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não vejo ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar De dia a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bola te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo, que é meu Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar, é de ruana pra quebrar Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, gente, ouço, tudo de ruê, pega um, pega geral e também vai pegar você Tá de bobeira